As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2013, o Enem, começam na próxima segunda-feira. E este ano o exame vai exigir maior rigor na correção das redações, além de isentar da taxa de inscrição os alunos que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas. Vão ser 14 dias de inscrição para o Enem deste ano, da próxima segunda-feira, dia 13, a 27 de maio. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 29 de maio. Estudantes que este ano terminam o ensino médio em escola pública não precisam pagar. Também estão isentos aqueles que terminaram em anos anteriores e que têm renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa. As provas vão ser nos dias 26 e 27 de outubro, no período da tarde, em 15.500 locais de 1.632 cidades. O Enem 2013 também tem novidades na forma de correção das provas, alcançar a nota máxima na redação vai ficar mais difícil e os professores que vão corrigir os textos vão passar por um treinamento mais longo e mais exigente. A diferença de nota entre os corretores não pode ser mais de 100 pontos agora, o ano passado é 200 pontos. Então, ao diminuir a diferença de nota para ir para o terceiro corretor, nós estamos aumentando o rigor. Além disso, nós também definimos que quando houver uma inserção indevida, claramente desconectada e proposital no texto, a nota é zero. Nós não vamos ter nenhum tipo de tolerância. E, igualmente, aumentamos a exigência em relação à norma culta, que é o domínio da língua portuguesa na escrita, que é a competência 5, só aceitaremos algum tipo de desvio excepcional e que a banca vai ter que justificar. Nas salas de aula de cursinhos e de escolas de ensino médio, muitos alunos se preparam para o exame deste ano. Eu pego as provas anteriores do Enem e adapto ao tempo de prova, tentando fazer o maior número de questões em um menor tempo. Nos últimos quatro anos, 9,8 milhões de alunos fizeram a prova. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem é o segundo maior exame deste tipo no mundo. No Brasil, muitos estudantes consideram que ele está tornando mais fácil o ingresso na universidade. Acho que o Enem é uma ótima oportunidade, porque propicia você escolher universidades além da que está na sua cidade. e é uma prova bem extensa, então requer muita preparação e é uma oportunidade além do vestibular, para quem não quer fazer só faculdade na sua cidade.